Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Quarta-feira, hoje dia 31 de janeiro, último dia do mês de janeiro, hein? Hoje a igreja celebra a memória de São João Bosco. São João Bosco, rogai por nós. Hoje, bênção para os familiares e parentes. De vez em quando é bom a gente rezar pelos nossos parentes, pelos nossos familiares, para que haja sempre união e concórdia entre todos. Portanto, prepare-se para rezar junto com o Padre. Hoje o meu abraço vai com muito carinho para o povo da cidade de Açailândia, no Maranhão. Deus abençoe vocês de Açailândia, que estão aí também rezando junto com o Padre, compartilhando as bênçãos. Que alegria, hein? Um grande abraço para vocês. Tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam, De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados por suas mãos. Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco e ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia, Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Filhos e filhas, no evangelho de hoje, Jesus vai até Nazaré, sua terra natal. É a primeira vez que Jesus volta lá para sua terrinha, ao pequeno povoado de Nazaré. A essa altura do campeonato, a fama de Jesus já estava grande. Os milagres, a pregação, as libertações que Jesus fazia, as multidões que seguiam Jesus e tudo mais. E no entanto, a ida de Jesus a Nazaré, na sua terra natal, não teve lá um resultado assim tão positivo. E aqui é interessante a gente perceber que a missão não é feita somente de vitórias, de glórias, de conquistas, não. Em alguns momentos também de missão, parece que aparentemente não vai haver frutos. Nem sempre a missão será exitosa. Por vezes, o missionário vai enfrentar também a rejeição. Fruto da dureza do coração das pessoas. Veja, Jesus chega lá em Nazaré. E aí, é claro, a primeira coisa, com certeza, foi buscar o colinho da mãe. Sim, Maria morava lá. E com certeza, a primeira coisa que Jesus deve ter feito foi ir lá. Na sua casa, na sua antiga casa. Na casa de Maria. Com saudade daquele colo de mãe, daquela comidinha de mãe. Colocar a conversa em dia. Mas, eis que chega o sábado. E o sábado era o dia de ir para a igreja. No caso, ir para a sinagoga. Dia de rezar, de meditar a palavra de Deus. E, é claro, lá na sinagoga, sábado, estava Jesus. Junto com ele, os seus discípulos. Eu fico imaginando, né? O que que não foi aquela sinagoga naquele dia? Deve que estava abarrotada de gente. Afinal, o famosão estava lá, né? E todos, com certeza, queriam ver com os próprios olhos, se aquele tal Jesus, que tinha morado lá com eles, era tudo aquilo mesmo que andavam falando dele. Jesus, então, lá na sinagoga, toma a palavra e começa a ensinar. Uau! Que ensinamento! Como ele fala bem, fala com segurança, fala com autoridade, com profundidade. Não tinha quem não parasse e não se encantasse com a palavra de Jesus, com a pregação de Jesus. Mas, também, tinham aqueles que arrumavam sempre alguma coisa para criticar. E aí, não deu outra, né? Enquanto Jesus estava lá ensinando, começou ali um burburinho, um cochicho. Um murmúrio daqui, uma cotovelada dali. E aí, começou aquela conversinha de pé de ouvido. Aquela conversa de comadre. E o povo começou a se perguntar, né? Nossa, de onde vem tudo isso? Onde ele conseguiu tanta sabedoria? E alguém falava, meu, você não viu nada, cara. E os milagres que dizem que ele anda fazendo por aí? Aí, o outro lá já dizia, mas esse aí não é o filho de Maria? Ela não está ali atrás? É a Maria, gente. Todo mundo conhece ela. Esse aí não era aquele filho do carpinteiro, do José, que já é falecido? Ah, esse aí não é o primo lá do fulano, o sobrinho de Beltrano? E aí, da admiração, a coisa passou para o escândalo. Diz o evangelho que as pessoas ficaram escandalizadas por causa de Jesus. Tipo, quem te viu, quem te vê. Jesus ficou triste. Jesus se admirou da falta de fé deles, por isso mesmo não pôde fazer ali nenhum milagre. Eu fico também imaginando esse momento, né? Como não deve ter ficado o coração de Maria naquele dia. Sabe, filhos e filhas, esse evangelho nos ensina muitas coisas. Entre elas, ensina que, às vezes, o lugar mais difícil da gente evangelizar, sabe onde que é? Da gente levar a palavra de Deus, sabe onde é que é? É justamente para a nossa própria família. É justamente na nossa casa. É justamente entre os nossos parentes. Nas nossas origens. Por que será que Jesus encontrou tão grande rejeição em sua terra natal? Entre aqueles que o conheceram quando ele era criança, adolescente. Que o conheceram quando ele era carpinteiro, Trabalhando lá junto com José na carpintaria. Sabe por quê? Justamente por isso. Porque aquele povo aprendeu a ter um olhar somente humano para Jesus. Eles não conseguiam fazer a passagem, né? Eles não conseguiam fazer a virada, virar a chave. Eles não conseguiam ver Jesus com os olhos da fé. Eles viam Jesus como, ah, o filho de Maria. Quantas vezes assim na nossa vida. Você viveu o seu processo de conversão. Deus transformou a sua vida. Mas lá para a sua família, para os seus amigos, Você vai continuar sendo aquele lá. O filhinho da mamãe. Aquele que sempre foi isso ou aquilo. Por isso eu te digo, você que muitas vezes se sente assim, Ou passa por isso, dentro da tua própria casa. Você não consegue evangelizar. Eu digo para você, persevere. Não desanime. Não deixe que essas dificuldades te façam desistir dos teus propósitos. Da tua fé. Saiba, Jesus está contigo. E Jesus também passou por isso que muitas vezes você passa, viu? Sabe, eu acho muito bonita essa atitude de Jesus de voltar às suas origens. De não perder os vínculos. A gente precisa aprender a ser assim também. Nunca olhe para as suas origens com vergonha, com desprezo. Não. Pelo contrário. Valorize. Orgulhe-se. Aqui estamos falando, claro, de um orgulho santo. Aceite as suas origens. Talvez por mais simples, por mais humilde que foi, por mais que talvez as suas origens não tenham sido aquilo que você quis, seja grato. Lembre-se e valorize as pessoas que estiveram ao seu lado, que também foram importantes na sua história e que te ajudaram a você a chegar onde você chegou. Lembre-se sempre, a gente não tem o poder de mudar o nosso passado, mas a gente tem o poder de viver de modo diferente o nosso presente. Aprendendo com as experiências que nós tivemos, sejam elas positivas ou negativas. Mas sempre tirando delas os aprendizados para a gente viver melhor o tempo presente que Deus nos dá. Tempo presente. Pense nisso. O dia de hoje é o presente que Deus te dá. Portanto, aproveite-o da melhor forma possível. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Em oração, nos unimos neste momento, diante deste evangelho de hoje, em que Jesus volta à sua cidade natal, às suas origens. E hoje, Senhor, nesta oração nós queremos pedir a vossa bênção para os nossos parentes, para os nossos familiares, sobretudo aqueles que fizeram parte da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude, do nosso passado, da nossa história. Quantas pessoas, Senhor, que viveram conosco, caminharam conosco e hoje, muitas vezes, estão distantes. Os laços familiares de amizade foram se perdendo, se distanciando. E hoje, Senhor, nós queremos vos agradecer pelas nossas origens, pelo nosso passado, pelas pessoas que fizeram parte da nossa história, de modo especial, parentes, familiares. E hoje, de modo especial também, Senhor, eu rezo por esta pessoa que tem dificuldades com lembranças do passado, para que o Senhor toque e cure o coração desta pessoa, ajudando-a a reconciliar-se com o seu passado e com a sua história. Por mais difícil que possa ter sido, por traumas e lembranças negativas que esta pessoa ainda possa trazer, tocai e curai, Senhor. Abençoai os irmãos, os pais, os avós, os primos, os tios, todos os parentes, Senhor, fazem parte da família deste filho e desta filha, que possa haver entre eles cada vez mais o amor, o respeito, a compreensão, a união e a fé. Que pela intercessão da Sagrada Família, o Senhor abençoe toda a sua família, os seus parentes, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Olha, eu quero deixar para você o meu abraço e, quem sabe, hoje não chegou a hora de você compartilhar essa bênção com alguém lá da sua família, dos seus parentes, né? Talvez esteja precisando também receber essa reflexão. Faça isso hoje, porque você já sabe, tamo junto na missão de evangelizar. Fique no colo da mãe, reze comigo a bênção da noite, amanhã, tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Fique no colo da mãe, reze comigo a bênção da mãe, rezei comigo a bênção da mãe, rezei comigo a bênção do dia.